E aí galera, bom dia! Começando o segundo dia da trilha do Imperador, saindo de Pão de Açúcar com destino a Piranhas. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Até Piranhas, 60 e poucos quilômetros. De lá, destino Delmiro. E de Delmiro, se der tempo, o menino quer ir em Água Branca. Mas vamos ver como é que fica. Continuem ligados. Quem estiver inscrito no canal, se inscreva. Se gostando, deixe seu like. Compartilhe com os amigos, que é de grande importância para o canal. Valeu! Vamos aqui no Cristo. Agora explique como é essa história do Caminho do Imperador aí. Rapaz, então eu não tenho bem certeza, mas reza a lenda que isso aqui foi um trajeto feito por Dom Pedro II, no século 19, para conhecer o Brasil. Ele começou em Piaçabuçu, de Balsa. Foi de Balsa até Penedo. Se instalou lá, passou um tempo conhecendo a região. Pegou outra balsa até Piranhas. E de Piranhas subiu até Água Branca, para conhecer as terras do Barão de Água Branca. Só que como não tem rio, obviamente ele fez o trajeto de mula. E como a gente não tem lancha, nem tem barco, nem tem balsa, a gente está fazendo de moto, papai. E aí, o que está achando de vocês? Está legal. Percurso muito bom. Uma trilha light, bem tranquila. O light é um caralho. O light é um caralho. Pesada para cacete. Light para CRF. Cara, tu tomou a água toda. Todo mundo tomou aqui. Minha classificação é... qual é aquela do videogame? Tem uma sumerinha aqui, né? Easy. Minha classificação é essa? Legal. Meu amigo Diego Brandão. Você que é o chefe do drone aí das imagens aéreas, o que é que está achando aí da viagem? Muito bom. A trilha não é pesada não, porque a gente sabe como é que é, né? A gente tem uma experiência. Mas tá bom, tranquilo, muito bonito. Os caras do curso? Não, tem uns caras que são certificados que é difícil acompanhar. Os caras andam muito. Olha aí, rapaz, eu que estou puxando o bônio de cachorro. E aí, Theo, pela primeira vez aí? Rapaz, para mim pela primeira vez está sendo very, very hardcore aí. Rapaz, você está andando muito com a Louise, viu? O pessoal está dizendo aí de mula, essas coisas, mas eu acho que naquela época já tinha 500X. E fez de 500X. E foi de 500X. E foi de 500X. Por dentro do Rio. Por dentro do Rio. O negócio é tão bruto que tem um piloto certificado, não aguentou e pediu para sair. Foi embora. E é piloto certificado. Com vários certificados, viu? E aí, Cristiano? Rapaz, é a primeira vez aqui com a galera para aprender. Eu não estou aprendendo aqui com o pessoal aqui. Pessoal de certificado. Tudo aqui no certificado. Eu sou o único que aqui aprendi, bicho, mas... Diga essa galera, certificado é tudo mamão. Estou acompanhando devagarzinho. No susto. Mas vamos lá. Vamos até terminar. Vamos terminar. Vamos lá. Já rodamos 40km mais ou menos. E até agora só estrada. Estrada normal, transitável. Com muita... Muito cascalhozinho. Até pedra solta. Para nunca dificuldade. Só as pedrinhas soltas, mas sem a besteira. Estamos descendo aqui uma ladeira. Não sei onde vai dar. Né? Já é... Bem ruim já aqui. Povoado lá embaixo. Temperatura 35 graus. Eita. Olha aqui. Perda. Não sei onde vai passar. Vamos lá. Eita. Eita. ruim pra caralho ae galerinha, segundo dia da expedição caminho de imperador, vamos temos oito de manhã de açúcar vamos aqui na trilha, mega hada descendo aqui pra tomar um banho de rio lá em São Francisco olha o riozão lá em baixo segura segura que a descida é bruta ae xará vamos refrescar né ele ta rodeando o rio aponta lá em cima ai ele faz era igual pro Chile no Chile ele fazia bem assim uma montanha lá longe ai eu fazia assim estamos chegando em Piranhas percurso muito tranquilo só segunda parte mas valeu a pena vamos fazer assim e ai doutores o que achou no percurso irado o percurso mais rápido até agora mas foi um trechinho comparado aquele lá de hard mas foi leve foi pesado não foi mais ou menos ali foi mais ou menos ali de traipupa pão de açúcar no mesmo nível um pouquinho mais difícil mas foi bom divertido a partir dele pra desenvolver melhor a velocidade até agora vamos falar com o cara que agora vai trocar os pneus garra cross por pneus de pista pra fazer trilha aí na CRF o cara queria dizer que caiu porque tava com um pneu que não era apropriado eu vi na hora tá filmado eu vi na hora que ele bateu na pedra desequilibrou e largou fundinho o fã pra quem não conhece esse é o teimoso o famoso teimoso ele tá desafiando os engenheiros mas graças a Deus que é tudo tranquilo foi uma quedinha só não foi eu não foi isso aqui ó me chamou de mamão está vendo é o mamão é o verdadeiro Nutella e o manda um abraço pro Bebeto Bebeto bicho rapaz eu vinha é pegando as suas técnicas eu vinha até com medo agora de lá pra cá quando você abandonou o barco é porque eu vinha ele acompanhando a sua tocada mas beleza aí já chegou em casa? viu companheiro que ficou só mano eu sou um soldado fraco abandonou a missão viu não vai ser condecorado não com a o caminho do imperador não manda ele queimar aquela camisa viu queima essa camisa que você tá a camisa não pode queimar não a camisa ele comprou é você não merece essa camisa que você tá não aí viu abro uma leve das paixões que vem de dentro abro uma leve das paixões que vem de dentro no meu pintal no meu cavalo feito no cabelo ao vento e o sol com arango nossas roupas no mar não vc eu já escuto os teus sinais eu já escuto os teus sinais eu já escuto os teus sinais a voz do anjo sussurrou no meu ouvinho Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu me vês, tu me vês Eu já escuto os teus sinais Tu me vês, tu me vês Eu já escuto os teus sinais Esperar aqui um pouquinho os mamão Olha ele Fabiano é profissional, rapaz Cadê a mamãozada? Nossa, né? Arretado o trecho, né? Ninguém queria vir Ninguém não, eu queria Quem eu queria era você, safado Eu só quero ver que só era estrada Foi uma máquina Vamos, pessoal Eu não duvido, já escuto os teus sinais E aí, quando chegou, quando chegar, aviso no grupo Eu te anuncio nos sinos das catedras E aí, valeu Marcar a próxima Tchau Que a gente se divide Mais uma concluída Obrigado a todos que acompanhou Certo? Espero que tenham gostado de tudo Do conteúdo E... Da galera aí Eu gosto muito desses caras Quem tiver afim de fazer Caminho de um empreendedor Pega toda a trilha, toda a rota No aplicativo Wikiloc Lá a gente marcou O Aloysio marcou ela todinha Esse percurso que a gente fez Porque até... Até então só tinha sido feito de bicicleta Então a gente marcou todinha Ela feita de moto E... Tá lá Quem tiver afim de fazer esse percurso Indico Muito bom Certo? Acabamos de chegar em Delmiro E... Percorremos Seiscentos... Seiscentos e dezessete quilômetros De estrada de chão Foram... Duzentos e sessenta Quilômetros de estrada De chão Imaginávamos que ia dar uns trezentos Mas infelizmente não deu Né? Então... Percorremos Duzentos e sessenta De estrada de chão Vocês viram aí as trilhas Como foram Tudo ok Graças a Deus Muito obrigado A todos aqueles que acompanharam Espero que tenham gostado Quem gostou Curta, compartilhe Quem tiver inscrito no canal Se inscreva E continue nos acompanhando Valeu Fui! Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais